Ah, rapaz, que preguiça, mano. Que dia pra tomar um cafezinho, Antônio? Quer um gole aí? Mas, Fabinho, você já começou desse jeito, cara. Pode ter preguiça, não. Manda um pra nós aí. Rapaz, acordei hoje com umas dores nas costas. Dormi de mau jeito. Pega aí, ó. Toma aí, ó. Nossa, chiquinha cheia aí pra você. Eu quero saber... Ah, eu ia falar dele agora, cara. Olha o bicho chegando aí. Quem que é? Aô, ó, ó. Ih, rapaz, chegou o cara chato. Deixa eu ver o que é aquele velho lá. Aô, ó, o Sargento. Chegou o cara velho? Não, falei o cara bonito. Ah, olha a cara dele, eu falando de um cara velho. Caramba. Fala muito não, viu, Calvo? Você tá ficando calvo aí já, rapaz. E aí, Pimenta, o que foi? O que você manda pra nós hoje? Não, o que foi nada. Mandaram eu vir buscar esse implemento que eu nem sei... Isso aqui nem existia na minha época. Pra que que serve isso aqui, aliás, Antônio? Então, ô Sargento Pimenta, esse implemento aqui, cara, ele foi feito pra trabalhar com pedra, mano. Pedra? E complementando um pouco desse assunto, ô Pimenta, eu precisava que você ia, né, mexer com as pedras ali, mano, do outro lado. O que que você acha? Ó, o senhor me desculpa, mas eu não vou trabalhar com pedra, não. Oxê. O cara não quer trabalhar, Fabinho? Não, não sou com essas coisas, não, cara. Eu não mexo com essas coisas, não. Deixa quieto. Mas, ô Pimenta, vai ter um problema se você não trabalhar com isso daí, cara? O quê? Porque, como é que não vai plantar se você não trabalhar com as pedras aí, Antônio? Eu não entendi. Eu ainda não entendi qual que é o problema, Pimenta. Ó, você vai me obrigar agora a trabalhar com pedra? Eu só não quero. Ah, mas eu, então eu vou ter que trabalhar, Antônio, o cara não quer. Não, mas pera, pera, Pimenta. Explica pra nós por que que você não quer trabalhar, pra nós entender. Eu não mexo com coisa errada, homem. Como é que você quer que eu trabalhe com pedra? Eu não vou trabalhar com pedra. Como assim, coisa errada? Coisa errada? As nossas pedras, tem alguma coisa de errado com elas? Vamos lá ver como é que tá as pedras lá, Antônio? Ele falou que tá errada as pedras lá. Ah, pera aí, Pimenta. Chega aqui, mostra pra nós que tem de errado aqui, vem aqui. O que tem de errado aí? Mostra pra nós aqui. Mas que pedra que vocês estão falando? Ué, vai lá ver. Tá cheio de pedra lá, rapaz. Não, Pimenta. É que quando você gradeia o campo, Pimenta, saiu um monte de pedra do campo, sabe? Então tem que recolher ela pra não atrapalhar a plantar, pô. Aqui é um campo cheio de pedra. Ah, tá, mas vamos... Aí, 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 aí eu trabalho, aí eu vou trabalhar, mano. Mas o que esse homem tava achando? O que que tá achando, rapaz? Mas tá caducando mesmo, viu, Fabinho? Tá caducando, tá ficando... Não, Antônio, sabe o que que é, Antônio? Ah. Eu tô achando que ele tá com saudade da mundinha, que ela sumiu já faz uma semana da explicação pra ele, rapaz. Essa pura saudade da mulher. Eu tô sentindo, mano, é porque você mexeu com ele e não ficou bravo, ficou quietinho. É, tá quietinho, né? Eu acho que ele tá triste mesmo, viu? Ô, Antônio, mas quanto que ele vai fazer ele tirar essas pedras aí? Pera aí, pera aí, Pimenta. Pera aí, Pimenta. Pera aí, pera aí, Pimenta. Pera aí, Pimenta. Ué, mas não é pra trabalhar? Nem tudo é muito bom, o Guazi, você tá pensando. A gente vai precisar desse trator aí pra fazer outro serviço, né? Então, você poderia pegar seu querido trator lá pra trabalhar com isso aí, né? Mas você quer me lascar mesmo, né? Mas por quê? Olha o tamanho do implemento que você quer que eu engate e traindo realmente. Uai, Pimenta, a gente tem que fazer o serviço que a gente tem aí. É, trator é bom, o Valmeta é forte, papai, não precisa. Não vou falar nada do cigarro, não. Vou desengatar aqui, Fabinho, você tira o trator lá. Não vou nem falar nada, não vou nem... Mas pera lá, o que você vai usar ele? Então, Pimenta, a gente vai precisar fazer o plantio, então a gente vai ter que ir lá na loja, que a gente comprou alguns bags de semente, né? E, Fabinho, pelo amor de Deus, cara, não passa a precisar da soja, não, homem. Cuidei, já cuidei. Eu esqueci desse detalhe. Cara, eu não tô vendo tudo, que eu vou passar raiva de novo com esse Valmet aqui, que ele não vai aguentar. E eu acho que o burro é mais forte do que o Valmet. Ah, eu vou com o meu Valmet, ué. Será que ele aguenta? Você quer ajuda pra engatar ali ou você acha que você consegue? Eu consigo, deixa eu ver. Você acha que você consegue? Aham. Então, vamos fazer o seguinte, Fabinho, vamos deixar o Pimenta se virando aí e vamos lá pra loja, porque a gente tem muita coisa a fazer. Quer que eu vou de moto lá? Quer que eu vou de moto ou para levar alguma outra coisa aí? Pode ir de moto, cara, pode ir de moto, que a gente te traz no caminhão que tá lá, né? Tá bom. Então, vamos criar arcanico. Caso você não queira ficar sozinho, Pimenta, você pode ir com nós também, se você quiser. Você toma uma lá, de quando a gente volta. Ou se você quiser ir adiantando o serviço também, é o que você, beleza? Vou tentar engatar isso aqui, ó. Ô, Tonho, Tonho, o negócio que você, o Pimenta, quando é que ele fica, tipo, sozinho na fazenda, antigamente ele ficava cantando umas cantorias, mó nada a ver, rapaz. Ele é bem doido. A história é essa aí, Pimenta? É, na época eu era cantor também, né? Ele tinha o violão, né? Então, quer dizer, Pimenta, o que você dava pra um bom cantor? Isso não vai te lascar, homem. Pimenta, peraí, Pimenta, peraí, Pimenta, vamos conversar aqui que nós é amigo, mano. Apesar de tudo, que eu vi que você ficou meio pistola com nós aqui, está caducando um pouco. Estou sentindo que o senhor está meio triste, mano. O que está acontecendo com o senhor? Estou preocupado, cara. Me largaram, me deixaram sozinho. Te largaram? É, Tonho, além de nós abandonar ele, a moeda dele já foi uma semana que não volto mais pra cá, rapaz. Eu tô com dó, né? Não sei não, cara, mas eu vou precisar de ajuda pra engatar isso aqui. Não consegui não. Não vai não. Ah, Pimenta, você não lembra que não dá pra engatar, mano, que eu estava tentando aquela vez? Aê, rapaz. É verdade. Ah não, beleza. E o cara vai lá, mano, pegar o vomete, né? Tem que pegar o vomete, né? Não esqueceu. Não esqueceu. Ô, Tonhão, eu acho que funciona só com o burrão, rapaz. Acho que o burro deve funcionar, mas é Pimenta, o negócio é o seguinte. Fica triste não, cara. Aqui na cidade, aqui, mano, tem um bar da Dona Xana, não sei se você conhece. Depois eu apresento umas pessoas novas pra você. Ah, não. Vou ficar sozinho, viu? Por enquanto você vai ficar sozinho, de boa? Não quero mais saber de dor de cabeça na cabeça, não. Não, mas... Ô, Pimenta, eu convitei... Mulher saudade de cabeça, homem. Saudade de cabeça. Mas no bar da Dona Xana, Pimenta, não tem só mulher e Pimenta. Tem umas coisas pra nós fazer lá. Tem homem também, Pimenta, você curte essas coisas. Ah, eu não curto essas coisas, não. E outra coisa também. Não deixa ele falar assim com você, não, Pimenta. Não deixa ele falar assim com você, não. Ah, as coisas não funcionam como antes, então deixa quieta. Vou ficar quieta na minha, concentrada aqui. Ah, não, mas se a tua não funciona, se a tua não funciona, de alguém funciona, Pimenta. É, velho. Entendeu? É, tá. Não, mas aí ainda tem que picar bala no caboclo daí, né? Ih, Tonhão, não tem que falar o negócio, rapaz. Eu prefiro na empresa, não, porque eu já passei por isso, eu sei como é a cadeia, entendeu? Ah, cadê o Pimenta que pagou todos os pecados dele lá que ela veio lá, né, Pimenta? E não foi fácil, né, ouviu? O sabonete que deu no chão lá, Tonhão, você já sabia dessa história aí? Sabia não, cara, não sabia não. É, foi triste pro cara lá, rapaz. Foi mesmo, inclusive era a turma que tava lá. Olha que sapato. Onde que nasceu o negócio que eu comprei? Ah, tá, leite ali. Onde nasceu? Tipo assim, Pimenta, pra ascensão, lá não tem sua mulher, né? Dá pra você tomar uma, trocar umas ideias lá, animar, tá ligado? Não pode ficar parado, não. É, eu prefiro ir preso. Ô, Tonhão, Tonhão, só outra coisa. Você falou que você ia comprar o quê? Semente pra cá, ou o que que era? A gente, ô, Fabinho, ia precisar de transportar umas sementes. Então, cara, pra isso a gente precisa tirar a tampa daqueles caminhões. Será que tem como, mano? Faz a boa pra nós, vê se você consegue tirar. Desse caminhão vem aqui? Isso, do caminhão do homem. Deixa eu ver. Mas eu vou ficar uma eternidade trabalhando com isso aqui, ué. Não tá dando certo, não? Tá devagar demais? Não, não é que tá devagar demais. Olha o tamanho do campo. É pequenininho, pô. Pequenininho, não. Eu ia falar o teu nariz, mas não é, não. O ícone pra acessar aqui, onde é que é? Aqui dentro, na oficina mesmo? Ué, eu, Fabinho, não sei não, cara. Tem que tá padrindo. Achei, achei, achei. Esse é como baixar o tanto aí. Deixa eu só... Ih, rapaz, a única opção que tem aqui pra eu é consertar e repintar ele. Será que tem que consertar pra configurar ou não liberar a função, será? Ai, Fabinho, não sei, cara. Deixa eu ver pra mim. Vou tentar consertar. Não, não aparece, não. Tenta aí, PC, pra mim. Ih, verdade, mano. Verdade. É. Ah, mano, eu acho que é por causa dele é do vizinho ainda. Acho que não dá por aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, homem? Caiu aí, primeiro? Não, o burrão tá querendo sair no drift aqui, cara. O lugar tá no doze e tchau, hein? Ah, mano, é porque isso aqui é... É alugation, é alugation. Nossa, mano. O vizinho queria vender o negócio, mas não é que nem dele, não é? Pera aí, vai dar um jeito aqui pra um auto rebote. Safado, cara. Safado. Pelo menos as placas é do Mercosul, olha que coisa nova desse caminhão aqui, né? O resto tá... O resto tá com ferúgio. Inclusive, cuidar com o teto, né? Que cor que é esse caminhão que nem eu lembro? É cor sem cor não, é meio branco. Cor sem cor não? Não sei se é bege, parece ser um... É que tá enferrujado, como é que você sabe a coisa? Aí, ó, peguei outro aqui, dá uma engatada ali pra nós ver. Nossa, esqueci de trocar a cor. Ah, vai ver desse jeito, né? Vambora. Ó, como é que vai pra sortar isso? Você consegue sortar por fora? Como é que é? Aí, ó. Eu vou lá e desengato atrás do caminhão aqui, tá? Como é que é? Eu falei errado. Ô, Antônio, ele falou que é pra você engatar atrás dele aí, ó. Fabinho, deixa eu contar uma história pra você. Eu não gosto muito desses negócios, não. Mas lá no bar da Dona Xana tem de tudo, viu? Então, você leva o pimenta lá e se vira os dois, dá, beleza? Mais tarde. Pode deixar. Agora vamos comprar os fardos, né? Que a gente vai precisar de fardos, de sementes. De fardos não, bag na real, né? O bag? Conheço. É o bag. É o bag. Bag de sementes. Esse daí morava aqui em Campina, o bag. Esse eu lembro. Seis bags desse aqui. Aí, ó. Eu ia falar pra eu fazer o carregamento, mas é melhor não, rapaz. Que isso daí vai dar ruim. Olha que eu trabalho com a SP. Eu sei que sabe. Vai, olha que eu sou horrível. Ó, eu vou carregar um pouquinho aqui. Tu carrega um pouco depois pra gente, como se diz... Como fala? Familiarizar. Que pesar o trabalho, né? Nem ele está conseguindo falar direito. Esse daí, esse daí que eu falei. Tá, isso aqui eu acho, ô, Fabinho, que a gente vai ter que trabalhar em conjunto aqui. Acho que eu não vou conseguir engatar aqui, não. Então, eu estou engata lá. Você vai perto e eu aperto. Perto sim. Apesar que pra mim apareceu aqui. Ó, pra mim não apareceu não. Queria falar dela, mas o burrão que está andando nos drifts aqui, ó. Andando nos drifts. Oh, Danilo. Danilo, Danilo. Ó, tu ajeita a carga ali em cima, então, Fabinho. Tá, ajeita, ajeita. Vamos lá. Ó, tu podia colocar mais perto pra fazer a boa, né, mano? Mais perto, rapaz. Mais perto do que isso. Coloca aqui, ó, mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Nossa, o senhor, o burrão está sofrendo. Levanta, Tonhão. Mais pra lá, Fabinho. Coloca na reta dos paletes lá, ó. Ah, tá. Achei que você queria que eu colocava aí. Não chega tão perto também, senão depois eu não consigo engatar. Ó o barulho das cozinhas do pimento. Como era meio diferenciado, né? Olha, olha. Aí, deu, deu, deu. Meu Deus do céu, cara. Tu virou um trator de drift aqui agora. Então quer dizer que é o Sargento Perneto do drift? Do drift. É, o Sargento Perneto. Vou ficar quieto. É o Lambretta. Não pode falar isso no cenário. Eu vou te falar pra você, cara. O que aconteceu com o Sargento hoje? Eu queria descobrir, viu, mano? Eu queria descobrir. Eu acho que é a mulher dele que tá com sardagem. Eu queria descobrir. Ah, o Sargento Perneto eu tô trabalhando demais ultimamente. Tá estranho, tá estranho. Ó, vou colocando os negócios aí. Eu acho que depois tu dá pra passar assim, tô lá, Fabinho. Não dá nada. Eu só vou passar assim, tá, rapaz? Tá louco? Não dá pra passar assim. Tá muito da defensiva, viu? Olha. Tá muito da defensiva, viu? Eu não... Tá muito da defensiva. Ó, ó. Eu de olho assim, hein? Sacou pra eu bater no outro, senão vai derrubar o saco. Ah, não pode bater o saco. Não vai derrubar o saco e você pega o saco, é? Aí, ó. Vai bater o saco no outro, não? Deixa eu passar a fita em cima do saco. Olha, eles tão meio fracidos hoje. Meio fracidos. Sabe o que eu lembrei agora? Virou fracidos. Virou fracidos. Eu não conheço as conversas de vocês aí, não, viu? Eu não conheço, eu não conheço, eu não quero conhecer. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Virou fracidos. Sargento Pimenta tá muito conhecedor, viu? Ah, com certeza, né, cara? Já foi do mundo, ó. Pior que esse saco fica balançando o cara da gente. É, deu fracidos. Tá bom, deixa eu engatar o trem aqui. Pera aí, tá acabando. Eu coloco a semente, eu coloco o fertilizante, beleza? Tá bom. Tem seis de cara, então a gente divide o serviço meio a meio. Tudo bem, tudo bem. Ou seja, um coloca no outro aí. Não, na verdade, coloca no outro não. E o Sargento Pimenta fica como lá, né? Trabalhando no ar-condicionado natural. O Sargento é natural e fazendo drift, fio. É o rei do drift, piado. Ô, Pimenta, lembra do dia que você me ensinou a dividir 51 pra cada? Ô, amigo, você engatou pro trator? Não. Aí. Você falou que ela veio meio litro pra cada um. É piada, hein? Não foi piada, você me ensinou aquela vez a dividir isso daí. Eu não tô lembrando isso aí. Vai botar mais semente lá? Ah, mais duas... Colocar é tudo, né? Cara, eu não sei de nada Eu sei que tô... Olha Meu amigo do céu, esse tratador aqui tá insuportável Eu vou ficar por aqui Não quer subterramar não, meu amigo Safado, tá lá, Fabinho Vou demitir, vai ser demitido Safado Tô cansado já Vou demitir Vou demitir Então eu vou ficando por aqui Falar pra vocês aí, tchau Ô, Pimenta Olha, Atanhal, faz o seguinte Você carrega esse negócio aí Você carrega não Você volta aqui que você vai pegar no receio do saco A metade do saco é teu É, meu É que eu vi que o Pimenta não quer me trabalhar não É Tá, mas enfim, daqui a pouco eu vou carregar Cuidado que esse negócio tá flácido Falou, falou, Atanhal Vou carregar O negócio não quer desengatar Tá bom Falou, falou Depois na conversa Até a próxima Tipo Eu não sei... Tipo